Você está assistindo Tênis Show, Internacional, Diversidade e Glamour, Tênis Silva, Tênis Tênis Show, Internacional, Diversidade e Glamour, Tênis Show, Internacional, Diversidade e Glamour, Tênis Tênis Show O programa Noite.com Nova York de hoje, aqui, direto do Lincoln Center Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês lá dentro A gente está esperando o pessoal chegar, convidados já aqui atrás da gente, chegando E daqui a pouquinho tem muita gente famosa esperando, sendo esperada Tem muita gente famosa sendo esperada aqui Entre eles, a gente está sabendo que vai estar a irmã de Cristiano Ronaldo E também o cantor Hudson, da dupla Edson e Hudson Daqui a pouquinho tem mais para vocês E agora com o Júnior Pena Júnior Pena é um dos homenageados da noite E a gente vai tirar um pouquinho de informações do Júnior Como é que está o coração para essa noite? Rapaz, é um prazer enorme estar aqui com você essa noite Com todo esse pessoal, com todos os brasileiros E primeiramente eu quero agradecer ao Rick Que foi o grande mentor disso tudo Porque ele, para quem não sabe, ele foi o primeiro brasileiro A levar um livro falando sobre os brasileiros na América Os brasileiros que batalham, que dão suor E eu sou muito agradecido a ele por isso E estou muito feliz de estar participando E de receber essa enorme gratificação Que é essa grande homenagem Olá pessoal, eu sou Michelle León Miss Grand United States E eu sou a 4ª runner-up Miss Grand International Eu sou muito feliz de estar aqui hoje Para ver todos, para ver todos E com todos, para ver o pessoal E é muito bom ver o pessoal E eu não posso esperar ver o pessoal E o ganho de ver o pessoal E o ganho de ver o pessoal Você pode me encontrar no Instagram Michelle underscore L-E-O-N E o ganho de ver o pessoal Miss Grand United States E você pode me encontrar no Instagram E você pode me encontrar no Instagram E você pode me encontrar no Instagram Eu sou o Rodrigo Paganelli, portanto meio português, meio italiano. Tenho a rede social, o Instagram, o Facebook. E o meu trabalho está no YouTube, TV Player, que é um site da TVI onde passam todas as novelas da TVI. E portanto é procurar o nome Rodrigo Paganelli e vão encontrar tudo. O programa Noite.com Nova York de hoje é aqui direto do Lincoln Center. Então daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês lá dentro. A gente está esperando o pessoal chegar convidado já aqui atrás da gente chegando. E daqui a pouquinho tem muita gente famosa sendo esperada aqui. Daí o programa de hoje a gente teve a honra de entrevistar a Fernanda Pontes. Fernanda Pontes, que hoje é apresentadora do Planeta Brasil, da Rede Globo Internacional. Então, aí, um evento maravilhoso com a presença de celebridades, com a presença de pessoas importantes. O evento que é produzido pelo produtor Rick Terezo, que esse ano inteira 4 anos, a sua quarta edição. O ano passado o evento aconteceu no Castelo de Caras, né, lá em Terrytown. E esse ano o Rick Terezo traz o evento aqui pra Nova York, pro Lincoln Center, no coração de Nova York. O evento é idealizado, a ideia, os planos, a intenção do evento é reconhecer portugueses e brasileiros que se destacam na comunidade aqui dentro dos Estados Unidos. E não sou uma transmissão, eu sou uma transmissão. Eu sou uma transmissão, eu sou uma transmissão. É um prazer meu ter entrevistado por você, né. Já me tocou o microfone na boca, que eu sei que o Juninho vai me encerrar daqui a pouquinho. Denis Silva, com a contribuição aqui do nosso amigo Costa Coimbra, Coimbra Costa, e venha conosco! O Brasil, em Portugal, tem um Ronaldo comum, né? Só que não vai ser melhor do Brasil. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!